E nós vamos agora ao vivo lá para o local onde acontece a primeira rodada hoje, né? O Alisson está por lá com o Emerson, né? Meus queridos, uma boa tarde para vocês. Oi, Tony, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Voz do Litoral. Pois é, ontem a gente viu aí no VT, teve o jogo de abertura, o jogo festivo com a presença do craque Falcão. Mas hoje a bola começou a rolar para valer, já teve jogo de manhã, está tendo jogo agora. E vamos falar aí os resultados até o momento, né? Quem abriu a competição foi a equipe do Vasco da Gama, que venceu o Deportivo Moron pelo placar de 2x1. Nesse momento estão em quadra o Fitzroy Tigers Futsal e o Torpedo Futsal. O Torpedo está vencendo pelo placar de 4x1. À 1h da tarde nós teremos o confronto entre Toronto Azurri e Atlas Futsal. Às 3h da tarde nós teremos o Jack Futsal, o time de Joinville, contra o Kimberley. Às 5h da tarde tem Palma Futsal contra Alma Futsal. E às 8h da noite o jogo entre Rio Branco Futsal-Apafi e New York-Equador. Jogo com transmissão ao vivo da TVCI. Nós estaremos juntos aí na transmissão. Você vai poder ficar ligadinho na TVCI para acompanhar esse jogo que começa às 8h da noite. Mas antes tem aquele pré-jogo, aquele esquenta que começa a partir das 7h30 da noite. Nós estaremos ali falando sobre o jogo, discutindo, fazendo aquela resenha que ele esquenta. E aí, às 8h da noite, a bola vai rolar para Rio Branco-Apafi e New York-Equador. E você acompanha tudo na tela da TVCI. Lembrando, o ingresso para o jogo é um quilo de alimento não perecível que você pode trazer aqui na Secretaria de Esportes, na Arena Albertina Salmão. Está feito o convite, né, Tony? Sem dúvida nenhuma. 15h para as 8h. Quem não estiver na Arena vai estar na TVCI acompanhando, com certeza, ao vivo, esse jogo. Tá bom, meu querido? Bom trabalho para vocês. Até qualquer momento aí. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.